Olá meus amigos da página Roberto Lira no Facebook, nosso canal no Youtube, nosso Instagram. Meu grande abraço a todos vocês. Olha gente, estamos aqui mostrando imagens de uma reunião que aconteceu sobre a segurança pública, especialmente ali no perímetro irrigado Araras Norte. Vocês que tem acompanhado nossas lives, tem assistido que nós já trouxemos várias informações sobre assaltos naquela região do perímetro irrigado. E portanto, graças a Deus aconteceu uma reunião. A gente sabe que nem sempre uma reunião resolve tudo, mas pelo menos já é algo positivo. E aí na reunião a gente tem vários, alguns representantes da Polícia Militar do Ceará, e também o Tenente Linha Dura, Secretário Municipal de Segurança Pública de Ivar Jota, além do Prefeito Municipal, Prefeito do nosso município, Elmo Monte, a Vice-Prefeita de Ivar Jota, Alessandra Araújo. E a gente não poderia deixar, né, de deixar de registrar esta reunião. A gente esteve conversando com o Tenente Linha Dura sobre essa reunião. Ele disse que a reunião foi importante. Não há uma promessa de resolver por definitivo os problemas, porque muitas vezes isso não está na vontade, não depende da vontade, né. Mas, segundo o Tenente, né, tem existido aí, nessa reunião existiu aí realmente discutidos pontos importantes. E eu vou repassar para vocês, inclusive, o que foi que escreveu, né, em sua rede social, o Prefeito do nosso município, Elmo Monte, Prefeito Municipal. Ele escreveu a respeito desta reunião o seguinte, estive reunido na manhã desta sexta-feira, dia 21. Esse aqui foi sexta-feira passada, pessoal. A gente não tinha repassado ainda, porque são muitas, né, as informações que tínhamos, né, a respeito de outros acontecimentos, digamos assim, mais urgentes. Mas, o Prefeito disse o seguinte, estive reunido na manhã desta sexta-feira, dia 21 de maio, com integrantes das Forças de Segurança no Distrito de Irrigação do Perímetro Araras Norte, de PAM, para discutirmos sobre melhorias na segurança do perímetro irrigado. Fiz questão, também, de agradecer as forças policiais pelo trabalho de combate à pandemia, que atua diariamente em nossa cidade, para coibir crimes e, também, aglomerações e festas clandestinas. Então, está aí, gente, a reunião, o foco mesmo da reunião foi a questão de discutir melhorias, como ele falou aqui, discutir melhorias na segurança do perímetro irrigado. Então, pessoal, pelo menos é aqui uma demonstração de que está havendo uma preocupação. Agora, é uma coisa que, realmente, não é fácil ter um controle, porque só se colocasse policiais ali dentro 24 horas, né? E me parece que é difícil se conseguir isso junto ao governo do Estado. Então, aqui estão alguns policiais, também o secretário de Segurança Pública do nosso município, tenente de linha dura, o prefeito, a vice-prefeita municipais de Varjota, e também representantes do perímetro irrigado, né? Representantes dos irrigantes, né? Dos produtores rurais do perímetro irrigado, também participaram desta reunião. E aí, ali, foi uma oportunidade para estes representantes dos produtores rurais, né? Falarem a respeito das ideias que eles têm, das dificuldades que eles enfrentam. E, portanto, uma oportunidade para serem ouvidos diretamente pelas autoridades municipais, né? Do Poder Executivo e também por parte das autoridades policiais. Então, pessoal, repito, em nenhum momento está sendo falado aqui em solução, em resolver totalmente o problema, né? Porque eu vejo que realmente é algo difícil de alguém chegar e prometer que não vai mais acontecer alguma ocorrência policial em determinado local. Eu creio que só Deus tem esse poder. Mas o certo é que foram discutidos aí melhorias para a segurança pública do perímetro irrigado e realmente estava precisando acontecer qualquer gesto, né? Qualquer atitude nessa situação, neste sentido, ok? Então, esperamos que melhore, mas repito, né? Inclusive, o perímetro irrigado tem ligação com outro município até, né? Que dá acesso a Reriotaba. Então, talvez deveria até ser uma reunião, né? Que deveria até ter participação também de representantes também do município de Reriotaba. Mas, de qualquer forma, a gente considera válido, ok? Muito válido essa reunião. E esperamos que haja melhorias, né? Ações, né? Apesar de que a gente já tem visto, né? O Tenente Linha Dura, Secretário Municipal de Segurança Pública do Governo Municipal, sempre em contato com o Major Veiga, solicitando policiamento. O Major Veiga mesmo já nos enviou vários vídeos mostrando policiamento, né? Agindo, circulando, fazendo rondas dentro do perímetro irrigado. Mas, repito, né? É muito difícil ter 24 horas esse policiamento lá. E no momento que, às vezes, a polícia sai, às vezes, já tem alguém para avisar. E aí, infelizmente, está sujeito a acontecer alguma coisa. Mas, quanto mais a polícia estiver por lá, mais há chance de se deparar com alguém do crime. E aí, está coibindo ações que venham a prejudicar os cidadãos de bem, os cidadãos trabalhadores. São estas as informações que temos, por enquanto, a respeito deste assunto. Que Deus abençoe a todos nós, né? Que Deus abençoe e proteja a você e a sua família. E até nosso próximo vídeo ou live com ajuda, permissão e proteção de Deus.